Oi! Oi, tudo bem? Tudo bem? Lu e Stephanie da KM. Estamos aqui chegando no supermercado para provar para vocês que vale a pena comprar na KM Alimentos. Isso aí, vem com a gente! Esses dois vinhos da Catanha no supermercado por R$ 39,99. Os mesmos vinhos na KM por R$ 25,50. Gente, esses dois frisantes, o branco e o rosê. Olha o precinho deles aqui no supermercado. Na KM, os mesmos frisantes por R$ 20,50. Gente, todos esses vinhos de mesa da Mioranza por R$ 16,79. E esses vinhos de mesa na KM por R$ 14,50 apenas. Gente, o Bordô Reserva. Olha o precinho dele. E o Bordô na KM por apenas R$ 20,00. Tá vendo essa azeitona verde recheada? R$ 20,69. Na KM por R$ 11,21. E essa azeitona recheada de alho, que eu amo. Olha o preço. Essa azeitona de alho, deliciosa, por as menos R$ 10,76. Então, até a parte de partir de a parte... E esse é o Bordô na KM por R$ 15, 2020. Aloha a mesa Ở $ 16,65. Não da parte de gente. Muito agradeço. E aí... E aí... E aí...